Eu passei mais de 30 anos pensando, o que é comer da carne e do sangue? Alguém entende o que é comer da carne e do sangue? Eu passei mais de 30 anos pensando nisso. E um dia em casa, na cozinha, o Senhor falou comigo, vai no Vale do Testamento procurar carne e sangue. Eu fui no Vale do Testamento, quem não sabe sou pesquisador bíblico. Estudei isso. Teologia, pesquisa bíblica, teologia, geografia, tudo que eu podia estudar, eu estudei. E ele falou comigo, vai no Vale do Testamento e procura sobre carne e sangue. Lá no Torá. E eu fui procurar e eu achei. A carne representa as nossas atitudes carnais. Representa o pecado, a carne sacrificada, porque é necessário sacrificar alguém pelos nossos pecados. Jesus está falando, sacrifique o seu corpo, sacrifique a sua carne. Comer da minha carne é sacrifique a sua carne. Não alimente ela, deixa ela morrer. Não alimente os seus desejos. Não alimente suas paixões. Mate suas paixões, mate seus desejos. Quer saber o que é comer a carne? Mate os desejos da carne. E eu queria saber o que é o sangue. Eu fui lá para o Gênesis e está escrito aqui. O sangue do seu irmão clama por mim e não comerás a carne com o sangue. Ou seja, quando você bebe o sangue, você tem que matar os seus desejos e os seus pensamentos carnais. Aquilo que vem da tua alma, que deseja as coisas pecaminosas, você precisa matar. E quando você mata a carne, e você mata o sangue, e quando você mata as obras da carne, os desejos da carne e os pensamentos da carne, você sepulta o velho homem. O Senhor poderá habitar dentro de você e fazer tudo aquilo para o qual você está destinado. Vocês não tem ideia do que Deus pode fazer na vida de vocês. Se vocês entregarem tudo, tudo, vocês não tem ideia, não importa a idade. Agora você diga, já tem mais de 50, tem mais de 60, tem mais de 70. Deus não está interessado na sua idade nem no seu corpo. Deus não está interessado naquilo que você pode dar para Ele. Ele tem tudo. Ele quer te dar tudo o que há de melhor nele para a sua vida. Então, aceita o que vai menos. Entrega o que vai menos. 30 anos para entender o princípio. Tem que entregar tudo. Tudo. Absolutamente tudo. A gente costuma brincar com Deus. A gente entrega uma coisa e deixa outra velha. A gente fecha aquilo ali e abre outra. Lá no nosso quarto. Lá sozinhos. Quando o marido não está. Quando a mulher não está. Quando a amiga não está. Quando o pai não está. O Senhor está. Ele quer aquilo ali também, gente. Ele quer tudo. Talvez você se questione mais. Por que eu ainda não estou lá na frente do ministério? Por que é que eu não saí pelo mundo do primeiro evangelho? Por que é que eu não concluí o meu BA ou o meu MBA ou o meu PHD? Por que é que eu não sou pastor ainda? Eu ainda sou obreiro. Por que é que eu ainda ajudo do louvor? Eu não ministro do louvor? A resposta é simples. Você não entregou tudo. Você entregou aquilo que você acha cômodo entregar. Aquilo que você aguenta entregar. Mas a dor da morte da carne e da alma é menor do que da morte eterna. E o gozo que vocês vão gozar. A alegria e a satisfação que vocês vão ter quando vocês entregarem tudo. Vai ser mil vezes mais. Mil vezes mais. Do que a série de Netflix. Do que o rio desengraçado do seu colega. Do que o cônjuge que você pode adquirir. Ou a esposa bela que você pode ter. Ou o melhor carro que você pode ter. Isso é assim. É um momento assim. Acabou. Comprou, pegou, 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 pegou e esqueceu já. O gozo de ter um carro novo demora exatamente 15 segundos. Ligou. Saiu. Acabou. Já não é mais bom. Estar com o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento dura a eternidade. Amém. Quem quer esse gozo? Amém. Para toda a eternidade. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Mas a gente precisa entregar tudo. Tudo. Foi para esse que eu vim aqui. 13 mil quilômetros de distância. Amanhã a gente vai continuar. E... O caminho é um só. O pastor falou que ele quer pessoas servindo na obra. Servindo no ministério, apoiando no ministério. O ministério nas rodagens. Israel. Pelo mundo. Saindo. Pegando o evangelho. Metendo a mão no bolso. Entregando. Eu também quero. Mas eu não quero um centavo. Eu não quero ninguém. E eu tenho certeza que o Senhor também não quer nem um centavo, nem ninguém. Nem nada. De ninguém. Que não entregue tudo. Porque o Senhor não precisa de nada. O Senhor não precisa de nada. Se vocês não participarem, Deus vai levantar outro. Nós temos apenas um poder que nasce de nós. Dizer Senhor, eu quero. Eu quero. Amém. Amém. Amém.